Fala, galera do YouTube! Mais uma videoaula, coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar essa música que está viralizada lá no aplicativo vizinho, em todas as redes, nas plataformas digitais. Tem cabaré essa noite! Essa música foi uma indicação aí, nosso maior termômetro, aquela que indica todos os hits pra gente. Edivânia! Alô, Edivânia! Tamo junto, obrigado por essa indicação aí. Ela falou, Daniel, essa grava, essa que é sucesso, tá estourada! É isso! E aqui, coreografia de Juliano Emerick, tá? E está aqui ao meu lado pra ajudar esse tutorial. E do outro lado está Nathalie Luiz e eu sou Daniel Saboia. E vamos aprender essa coreografia maravilhosa! Maravilhosa! Beleza? A gente vai começar, galera, marcando naquela lambadinha, fez o trenzinho e tal, lá, 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 lá. Bum! Estrofe! A gente pisa ao lado com a perninha direita à frente, tá? Pisa de novo, aí vai fazer um tei, tei, tei. Do outro lado igual, a sequência é um, dois, tei, tei, tei. Agora a gente vai virar e tem a mãozinha. Tem a mãozinha. Um, dois, três, quatro. Aqui já, ó. Cacá. Bum! Aí tem a reboladinha, né? Rebolou, rebolou, rebolou. E fechou! Que agora a gente vai deslizar indo para o lado direito. Vai, deslizou um, parou. Deslizou dois. Parou. E pisa. Pisa e gira aqui, ó. Falando não, ó. Cortando aqui, ó. Que foi o que a gente combinou, né? Assim, né? E aí, a gente vai para o outro lado, ó. Fazer um e dois. Três e quatro. E cinco. Louco, louco e louco. Aí daqui, a gente vai fazer a movimentação. Começa para o lado direito. Fazer, ó. Um, dois, três, quatro. Passa a mão. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Aqui é menor. Para entrar no refrão, beleza? E aí o refrão, a gente vai para frente. Vai daqui, ó. Tem que acabar essa noite. Ai, ui. Tem que acabar essa noite. E puxa, assim, ó. Vou com a mãozinha assim. Tem que acabar essa noite. Ai, ui. Tem que acabar essa noite. Essa noite, essa noite. Rebeca. Tem que acabar essa noite. Ui. Tem que acabar essa noite. Ó. Tem que acabar essa noite. Ai, ui. Tem que acabar essa noite. Essa noite, essa noite. O instrumental do meio, galera, aqui, ó. Vai fazer quatro, três, dois, um. Aí vai virando, ó. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Beleza? É a mesma coisa, só que a gente faz deslocando. Três, quatro. E vira. Cinco, seis, sete, oito. E volta do início. Depois repete igualzinho, beleza? Esse foi mais um tutorial. Deixa o like, compartilha e se inscreva. Siga a gente nas outras redes. Siga também o Dançar. Você curtiu as roupas? Quer se vestir assim, no estilo, pra dançar? Pra ir pra academia? Pra treinar? LojaDançar.com.br E você que quer se tornar um instrutor, trabalhar com dança, dar aulas em academias, utilizar nossas coreografias e nossa metodologia, você tem que fazer o curso Dançar. E o link pra se inscrever está aqui embaixo na descrição. Ou então você pode ir em Dançar.com.br, beleza? Obrigado, galera. Um beijo. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!